E uma embarcação que navegava entre Porto de Mós e Vitória do Xingu foi atingida por uma lancha que estaria sem identificação. Isso pode ter provocado o acidente. Ninguém ficou ferido. O acidente envolvendo duas embarcações foi registrado por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira no Rio Xingu. A embarcação que aparece no vídeo faz linha entre os municípios de Porto de Mós e Vitória do Xingu. E no momento do acidente, o piloto levava passageiros com destino à Vitória do Xingu. Ainda segundo informações do piloto, uma lancha teria colidido no barco dele. Após o acidente, o piloto da lancha seguiu viagens sem prestar socorro às vítimas. A falta de sinalização na embarcação pode ter sido a causa do acidente, que deixou apenas danos materiais. O piloto conseguiu atracar a embarcação em uma ilha até chegar ao socorro. Que bom que ninguém ficou ferido, mas fica aí o prejuízo para o dono da embarcação.